Tá piscando irmão, peraí que eu vou ver Tá, então você tá piscando, já sabe irmão, tá gravando Mano, nos dias de hoje o cara tá sem capacete, tio Impressionante, malandro Como é que pode, tiozão, um negócio desse nos dias de hoje Vai passar ali na frente da polícia, mano, tem a polícia ali, tio Mano, eu não acredito que ele vai passar em frente à polícia Furando o farol, velho Mano, ele vai passar em frente à polícia, tio Furei o farol mesmo pra pegar esse flagrante Olha, ele entrou aqui, velho Ele vai parar aqui na polícia, velho Que que é isso? De certo roubaram o capacete dele, né, sei lá Tá vendo? Ele não pode julgar não aí, ó O cara... O motoqueiro deve ter tido o capacete roubado E veio sem capacete e parou ali na polícia, tiozão Se ele tivesse algum problema Ele não tinha parado ali, não Tá aí o flagrante aí, ó, tá vendo? Bom Mais uma prova de que a gente não pode julgar, né, irmão? Isso aí Foi mais um videozinho aí do Barberagem Pós de Caldas Na correria das entregas com esse flagrante aí É nóis Bom dia pra você, às vezes boa tarde, boa noite, não sei O importante é você estar recebendo essa palavra, essa mensagem Pra trazer vida e vida em abundância sobre a tua vida Sobre a tua vida natural, uma vida sobrenatural Essa palavra aqui é muito bacana Quando A palavra que Paulo falou a respeito de Abraão Quando Abraão recebeu uma promessa de Deus A condição de Abraão era totalmente contrária à promessa de Deus Às vezes nós lemos na Bíblia algumas palavras, algumas promessas E a gente olha pra nós, né Fala assim, mas não tem jeito não Isso daí é praticamente impossível Mas é que a questão é essa A palavra de Deus, ela é cumprida pelo Senhor Independente da gente, ela é cumprida pelo Senhor Nós precisamos apenas crer que ele é capaz de cumprir aquilo que ele falou A nosso respeito e em favor das nossas vidas E Abraão, capítulo 4 de Romanos, verso 18 Diz Abraão, crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis Tornando-se assim o pai de muitas nações Como ficou registrado a seu respeito, assim será a sua descendência Deus tinha uma promessa pra Abraão Falou, rapaz, você que é Já tá com seus 75 anos E a sua esposa com 65 estéreo Você que não tem nenhum filho Você que não tem expectativa De ter nenhum filho, ainda mais ser pai de nações Eu tenho uma promessa pra você Chamou Abraão pra fora Mostrou as estrelas do céu e falou Rapaz, assim vai ser a tua descendência E Abraão, a palavra de Deus, disse que ele creu Esperando contra todos os prognósticos desfavoráveis Meu convite pra você é pegar a palavra do Senhor Guardar ela dentro do seu coração Independente do que você esteja vendo, vivendo, sentindo, ouvindo, vendo Não importa, creia Tão somente creia Acredite naquilo que o Senhor falou em favor da sua vida Ainda que todos os prognósticos sejam desfavoráveis Deus, ele é capaz Ele é poderoso Pra cumprir aquilo que ele disse É ter o respeito Ele é capaz de cumprir aquilo que tá escrito na Bíblia Aquilo que ele falou Amém, meu irmão? Então, tão somente creia Acredite no que o Senhor falou E você vai experimentar de milagres na sua vida Abraão experimentou Você também vai experimentar Em nome de Jesus